Meu querido, obrigado por você ter estado aqui, seja muito bem-vindo, viu, Cor? Olha, Rony, para mim é um grande prazer estar essa noite aqui com você, entrar na casa do seu público, do nosso público, na verdade. Isso. E como eu tinha falado para você quando eu recebi o convite, eu não estou fechando o meu ano com chave de ouro, estou fechando o meu ano com chave de diamante, por estar participando dessa live, conversando abobrinhas, que eu estou aberto às suas perguntas, sem nenhuma censura, de coração aberto, porque eu estou terminando o ano de 2022. Uma gratidão tão grande que você não imagina. Somos dois, viu, Cor? Somos dois. Eu também estou encerrando o ano com muitas conquistas, mais alegria do que tristeza, e essa é a nossa última live também. Então, eu estou encerrando o ano com você, que não poderia ser uma pessoa melhor para encerrar o ano das lives. Quarta-feira eu vou fazer uma, mas ela é comemorativa ao aniversário, não é convidado fechado. Essa é a última live com o convidado, que é uma honra ter você aqui comigo, com a gente, e muito bom, muito bom mesmo. Obrigado, Cor. Desculpa, diga. Muito obrigado a você mais uma vez, porque eu acho que foi através da Cíntia que começou o nosso contato, e eu acho que isso é super maravilhoso, que a gente está subindo em uma sessão. Passei pela Cíntia, agora estou passando por você, e que venha outras lives e outros convites. E eu estou muito, muito agradecido de estar aqui com você agora. Estou muito emocionado, eu estou gelado aqui, na verdade, porque todas as lives eu fico nervoso, não sei porquê. Mas fica tranquilo, aqui você vai ver que é tranquilidade. O Cor, você mora em Luxemburgo, mas como você viaja muito, talvez você não esteja no Luxemburgo. Você está... Eu estou na Suíça agora, nesse momento. Ah, certo. Então é mais tarde ainda, né? Não, é o mesmo horário, é o mesmo fuso horário, mas aqui são exatamente 11h05 da noite. Maravilha, maravilha. Aí eu imaginei, como o Cor viaja muito, ele certamente não está em casa. Aí eu pensava que você estaria na Itália, mas estaria na Suíça, maravilha. Conta para a gente, Cor, por favor, como foi a tua infância até a decisão de sair do Brasil? Com que idade você tomou essa decisão? Por quê? Aí depois a gente segue com o seu mundo no continente europeu. Mas até então, como foi a tua infância? Como foi essa decisão? Por quê? Olha, Rony, para falar para você e para o seu público, a minha infância foi uma infância muito difícil. na verdade. Aquele garoto do Nordeste, que nasce num bairro periférico da cidade da pequena Aracaju, no bairro Cidade Nova, um bairro de muita violência, a violência cotidiana, do qual o tráfico de droga é convivente, é o nosso pão de cada dia, o tráfico de droga no bairro no qual eu nasci. Então eu venho da pobreza extrema, morando numa casa, junto com minha avó, minha tia e minha mãe, numa casa de palha. Está entendendo onde, nessa época, onde chovia, a gente não tinha paz, que era a goteira por todos os cantos. Você imagina, não é? Então a criança que cresce no âmbito antissocial, porque a gente não tinha uma socialização, a gente tinha acesso à educação, mas não tinha acesso à alimentação, às três alimentações, como eu falo, né? Diária, o café da manhã, o almoço e o jantar. Então eu venho de uma infância muito cheia de dificuldades, que para enfrentar a minha escola, o meu dia a dia educacional, eu tinha que comer farinha com cebola. Você imagina, né? Uma criança sobreviver numa época com grandes dificuldades para você chegar à escola, você tinha que comer farinha com cebola, porque você não tinha condições, a família não tinha condições de ter uma alimentação saudável para essa criança, não só para mim, como para os meus irmãos e os meus primos, né? Que a gente passava as mesmas dificuldades. Então, eu venho com essas dificuldades, mas eu nunca deixei de sonhar, Rony. A verdade toda é essa, porque antes de eu colocar as dificuldades na minha frente, eu colocava os meus sonhos, porque eu sempre dizia para minha mãe que quando eu crescer, eu ia trabalhar para ajudar os meus familiares, porque eu não estava de acordo com as tantas dificuldades que a gente passava no dia a dia. Porque um dia tinha um pão, no outro dia não tinha manteiga, num dia tinha um café, no outro dia não tinha o açúcar. E assim, excessivamente, né? E eu venho de um bairro onde não tinha água encanada. Então, o nosso dia a dia era carregar água, lata de água na cabeça, onde a gente enchia a lavanderia, o tanque. Veja, né? São palavras que as crianças de hoje não conhecem. Então, era o nosso divertimento, era balançar a lata de água na cabeça e ver os nossos corpos molhados com essa água que a gente tirava do chafariz e subia as grandes ladeiras do bairro da Cidade Nova. Então, eu venho de uma infância com muitas dificuldades, mas também com a infância cheia de sonhos. Tá entendendo? Porque eu nunca deixei de sonhar, Rony. A verdade toda é essa. E eu vivi, além das dificuldades na minha infância, eu passei pelo preconceito, né? Pelo preconceito, pelo racismo, as piadas do dia a dia, o bullying, né? Por ser muito magro, eu era uma pessoa muito magro, até hoje eu sou magro, né? Tenho as pernas muito largas, então as pessoas me chamavam de cambito, de olivia palito, então eram apelidos no qual eu tive que me auto-fortalecer, porque senão eu tinha eu tinha caído numa violência cotidiana. Então, o que é que eu falo sempre? Eu deixei de ser casca de tomate pra me transformar em casca de melecia. Eu tive que me auto-fortalecer dessa forma, porque naquela época eu não tinha uma defesa do meu lado, tá entendendo por quê? Eu era pequeno, meus irmãos eram pequenos, minha mãe trabalhava como empregada doméstica, saía pra trabalhar. E quando chegava, eu encontrava as contendas, né? Porque a gente brigava na rua, é claro, porque a gente queria se defender de alguma forma. então, eu não sei de onde eu busquei essa força, mas eu sempre relato que a minha avó, ela foi uma existência, uma existência como se fosse aquela árvore que enraizou e dava um fortalecimento pra nós, porque minha avó sempre falava uma frase que até hoje eu carrego comigo, que ela dizia quem nasce cachorro só morre latindo. E eu dizia sempre pra ela, minha avó está uma frase muito dura, mas eu vou transformar essa frase em minha existência, resistência e coexistência. tá entendendo, Rony? Porque eu procurava forças para poder sair adiante e poder sacar uma vida melhor, não só pra mim, como os meus familiares. Então, seguindo esse roteiro, essa trajetória, né? Eu com meus 13... Desculpa, tu na... Salvador, é? Não, de Aracaju, Segipe. Essa época eu ainda tava em Aracaju. Então, com 13 anos, o que que acontece? Com 13 anos de idade, minha mãe descobre um projeto que se chamou Projeto Bom Menino, onde esse projeto recrutava meninos e meninas que tinham boas notas escolares pra poder trabalhar em bancos, nos setores, nos órgãos governamentais da minha cidade. Então, é muito louco eu contar essa história porque toda vez que eu conto essa história me traz uma recordação muito grande, né? Da minha infância, da minha vivência, como foi a minha trajetória de lutas, de grandes batalhas, mas eu nunca deixei de sonhar. A verdade toda é essa. Então, minha mãe fala desse projeto no qual ela disse que poderia me escrever e eu fico fascinado, né? Com essa ideia que ela traz pra mim. Mas só que nessa época eu não tinha identidade, eu não tinha CPF, eu não tinha carteira de trabalho, eu não tinha nada disso. E minha mãe disse que pra mim se inscrever nesse projeto, eu tinha que tirar todos os documentos. E foram se passando dias, noites e meses. E eu sempre perguntava à minha mãe quando é que eu vou tirar meus documentos? e eu sempre empolgado, né? Porque eu sempre falava pra minha mãe quando eu estiver trabalhando eu vou ajudar meus familiares, vou ajudar a senhora com o dinheiro que eu receber pra pagar a luz, pagar a água, comprar alimento pra dentro de casa, porque eu eu sentia a necessidade de ajudar a minha família, porque era muita dificuldade que a gente passava, Rony. Dificuldade essas na qual nunca me deixado de sonhar e nem ser o garoto alegre que eu me tornei hoje. Entendendo? Então, o que é que acontece? Passa dias, meses, semanas e chega o certo dia que minha mãe disse que vai me levar pra tirar os documentos. Então, eu vou pra cama tão empolgado que eu nem consigo dormir e acordo, eu acho que eu não dormi nessa noite e acordo no outro dia já chamando minha mãe pra tirar os meus documentos. eu levanto primeiro o que é ela. Vejo a minha empolgação, né? E a sensibilidade dessa criança de poder dar um futuro melhor pra família. Então, eu digo, mãe, levanta, vamos tirar os meus documentos. Ela disse, você já levantou? claro, é um dia muito importante pra mim. Aí, minha mãe levanta, toma banho e a gente vai tirar os documentos. A gente tira os documentos depois de todo esse processo, porque foi um dia pra tirar os documentos, passado mais alguns dias, ela me leva pra fazer a inscrição no Projeto Bom Menino. Faço a inscrição no Projeto Bom Menino e como naquela época, até hoje, eu não perdi essa conexão, né? Eu sou muito falante. E eu perguntava à minha mãe, depois que eu me inscrevi no Projeto Bom Menino, mãe, quando é que eu vou começar a trabalhar? Onde é que eu vou trabalhar? Quanto é que eu vou ganhar? Ela disse, ah, Sandro, minha mãe me chama de Sandro, para de ser chato de chegar um telegrama lá em casa, porque nessa época nem telefone a gente tinha, porque se a gente não tinha o que comer, imagina o telefone. Eu sou da época do orelhão, coisa que as crianças viam hoje. Também, meu querido, também. Usei muito chaveirinho com ficha telefônica na cintura. Então, eu fiquei ansioso para que chegasse esse telegrama na minha casa. Então, se passando o dia, meses, semana, como foi a demora para tirar os documentos e fazer a inscrição, também demorou muito para me receber esse telegrama. Aí, um certo dia, eu estou na porta de casa, sentado, e chega o rapaz do correio na moto com o telegrama na mão e diz-me assim, Alessandro Santos mora aqui? Eu digo assim, sou eu. Aí, eles dizem, tem um telegrama para você. eu não abo o telegrama e continuo ali, sentada, esperando minha mãe chegar do trabalho. Aí, Rony, quando eu avisto minha mãe, eu saio correndo e caio na ladeira e me ralo. E minha mãe, o que é isso? Eu disse, mãe, o telegrama chegou. O telegrama chegou. Eu estava muito feliz porque ia começar a trabalhar, Rony. E eu me empolguei, eu caí. E foi muito engraçado, foi uma cena muito engraçada. só que com toda essa alegria, Rony, tinha a tristeza, né? Porque o garoto pobre do Barra Cidade Nova não tinha nenhuma calça para ir poder ir trabalhar. Então, essa foi mais uma preocupação que veio para mim naquela noite. Então, eu disse, mãe, como é que eu vou trabalhar? Ela disse assim, olha, Sandro, tem uma calça jeans aí sua que está toda rasgada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai remendar essa calça, vai pedir um sapato e uma camisa emprestada para seu tio. Porque meu tio, nessa época, trabalhava no INSS e meu tio trabalhava muito elegante. E como meu tio era magro como eu e calçava a mesma medida de sapato, minha mãe pedia um sapato emprestado ao meu tio, uma camisa e remendou essa calça. Então, no outro dia, ela me levou no trabalho, Rony, e eu estava muito inconveniente porque a minha calça é uma calça toda remendada como se fosse uma calça de quadrilhas junina, tá entendendo? E eu estava indo trabalhar em um banco. Veja o inconveniente que eu passei. Aí minha mãe me deixa na porta do banco e diz bem assim, agora com você, Sandro. E eu me perguntei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas, com esse meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu disse bem assim, gente, eu estou no lugar qual eu pedi a Deus, porque eu pedi tanto um trabalho, tá entendendo? Eu desejei tanto isso e agora eu estou no lugar que eu pedi. Mas só que eu estava inconveniente pela roupa que eu estava levando. Certo. Então eu chego na recepção do prédio do banco, que é o Banco Banese, Maria Feliciana, é o prédio mais alto que tem em Aracaju. Eu chego na recepção e falo com a recepcionista e ela me encamia para uma senhora que a senhora me leva ao setor do qual eu vou trabalhar. Aí eu conheço um senhor negro chamado seu Juvenal, é o primeiro homem preto que eu encontro no meu caminho e que é minha referência até hoje, esse homem, porque eu não tive a presença do meu pai. Porque meu pai, ele se separou da minha mãe para não poder dar a nossa pensão naquela época. Meu pai tinha um trabalho muito bom, trabalhava no Correio e acabou fazendo essa coisa que eu já perdoei ele, a gente já conversou sobre isso, tá entendendo? e eu nunca falo do meu pai nas minhas lives, justamente porque eu não tive a presença desse homem na minha vida. Então, sou apresentada ao senhor Juvenal no Banco Banese e ele me fala quais seriam as minhas tarefas. E eu passo um dia totalmente inconveniente, porque eu vejo pessoas muito elegantes dentro daquele banco, mulheres bem arrumadas, bem perfumadas, mulheres com sapatos bem alto, parecendo que ia para uma festa de casamento, para uma formatura, uma coisa desse tipo, uma coisa de louco. E passei o dia todo trabalhando, porque eu entrava no trabalho oito e saía doce e retornava para casa e tinha que chegar na escola uma e meia da tarde. Então, quando eu retorno para casa, todo mundo ansioso para saber como foi o meu primeiro dia de trabalho, eu não tive tempo de contar e fui para a escola. e na escola meus amigos perguntavam como foi o meu primeiro dia de trabalho e eu contei como foi o meu primeiro dia de trabalho e que para mim foi muito inconveniente por não ter nenhuma roupa para ir poder trabalhar. Foi com a roupa que tinha, né, remendada. É, a roupa que tinha remendada, né, minha mãe fez o famoso armengo, né, na verdade. E se você estava com qual a idade você tinha na época? Eu tinha de 13 para 14 anos, Rony, então eu comecei a trabalhar como office boy. Esse foi o meu primeiro trabalho, no qual eu acho que Deus me deu essa permissão, tá entendendo? De poder estar num lugar bastante elevado, porque trabalhar no banco para mim é um lugar bastante elevado, um lugar de grande responsabilidade, onde guarda o dinheiro de toda a sociedade, né, veja onde eu fui cair, né, eu fui cair num lugar de prosperidade e abundância. A verdade toda é essa. Eu tenho essa conexão até hoje de bancos, que eu acho super maravilhosa e agradeço a Deus por essa oportunidade, né, e como a Cristiana está falando aqui, uma história de superação. Claro, é uma história de superação mesmo, porque o garoto que não tinha o que comer de repente está trabalhando num banco, ganhando meio salário e com esse dinheiro poderia ajudar os familiares, tá entendendo? Então, a gente ia poder ter a manteiga, o café e o açúcar, a gente poderia ter o nosso café da manhã completo, com a ajuda que eu ia trazer para dentro de casa. Então, se passado essa época de trabalhando como um office boy no banco, aí surgiram os meus sonhos, né? Eu falo à minha mãe que sempre eu tinha um sonho diferente, eu falo para minha mãe que queria ser modelo e minha mãe disse bem assim, mas Sandro, quando um filho de um negro pobre da periferia chegar à passarela vai ser uma coisa de outro mundo, mas ele disse, não mãe, eu quero ser modelo. Então, ela disse assim, se você quer, você assuma as suas responsabilidades. Então, o que é que acontece? Eu procuro alguns lugares para fazer um curso de modelo, só que Aracaju, uma cidade muito pequena, que não tinha muito desenvolvimento cultural naquela época e eu assim mesmo insisti, né? E primeiro eu fiz um curso de modelo com a Dilso Silva, que foi um rapaz que eu conheci no shopping e ele me convidou para fazer o curso na PetroClub. Fui fazer esse curso na PetroClub e depois eu faço um curso no IartClub, que é uma agência de São Paulo que vem para Aracaju, cobra uma nota para fazer o curso, né? Mas como era um sonho, eu tinha que pagar. Eu sempre tive que pagar pelos meus sonhos, a verdade toda é essa. Até hoje pago pelos meus sonhos. Então, eu invisto o meu dinheiro na minha carreira de modelo, só que eu não tenho muito destaque em Aracaju. Porque Aracaju, por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade que não tem um âmbito cultural, nem um âmbito de ter grandes talentos, eu procuro uma cantora chamada Amorosa, porque eu precisava tirar o DRT. Ela disse bem assim, olha, Alessandro, aqui você não vai conseguir tirar DRT. Porque eu tinha o curso e para subir na passarela a gente tinha que ter o registro de artístico, que naquela época precisava, né? Nós artistas desse registro, coisa que hoje as pessoas faziam o que querem. Não se exige mais isso. Então, para você ser modelo, você tinha que ter uma formação e você tinha que ter o DRT. Então, conversando com a Amorosa, ela disse assim, um lugar mais específico para você tirar esse DRT é você indo para Salvador, que é a cidade mais grande. Deus me ensinou a gente, então eu vou para Salvador, porque lá, sendo uma cidade preta, 82% depois da África, Salvador é a cidade mais preta do Brasil. Então, eu disse, a minha carreira vai decolar quando eu for para Salvador. O que é que acontece, Rony? O garoto de Aracaju, né? Cheio de sonhos e cheio de... Espectacular. Cheio de proposta por mim mesmo, porque eu me fazia as autopropostas para mim mesmo e relatava para minha mãe sobre os meus sonhos. Eu compro um bilhete para ir para Salvador, um bilhete de ônibus e minha mãe dizia assim, se você quer ir, você vai. Então, eu pego um ônibus, naquela época, eu não saí de Aracaju como pau de arara, como os famosos pau de arara, mas saí num ônibus tradicional, não um ônibus executivo. Um ônibus que demorava 12 horas, então eu peguei o ônibus que saía de Aracaju 12 horas e cheguei em Salvador 6 horas da manhã. Veja que loucura, Rony. E minha mãe toda chorosa, me abençoou e eu entrei no ônibus e foi. Chegando em Salvador 6 horas da manhã, eu desço do ônibus e olho para aquela multidão na rodoviária de Salvador e eu falo mais uma vez, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas o que é que eu estou fazendo ali? Eu estou mais uma vez vivenciando o que eu pedi para Deus. Eu pedi a Deus para ir para Salvador porque eu queria deslanchar minha carreira como modelo. Então, eu chego na rodoviária de Salvador e sento e digo, bem assim, agora o que é que eu vou fazer? E passo, Rony, três dias e três noites ali sentado na rodoviária de Salvador. Eu via uma passarela muito grande que dava acesso ao shopping do outro lado e eu ficava me perguntando o que era que eu ia fazer. Depois de três dias eu conheço um senhor que o senhor disse bem assim, olha, eu vi que você está há alguns dias aqui na rodoviária e queria saber se você tem para onde ir. Eu falei para esse senhor que não tinha para onde ir. Eu saí de Aracaju e vim tentar a minha vida em Salvador. E ele fala assim, olha, tem um senhor que aluga quartos de vila no bairro de Itinga e se você quiser eu te levo lá. O pouco dinheiro que eu tinha levado eu aluguei esse quarto e em 15 dias esse dinheiro acabou e eu não sabia mais o que fazer. Está entendendo? A verdade toda é essa. Então, eu saí de uma grande dificuldade que eu passei em Aracaju e encontro dificuldades maiores na cidade de Salvador. Então, através de um vizinho que eu conheço lá chamado Zé, que é o José, ele fala que tem uma senhora que está precisando de uma pessoa para trabalhar como mordomo no bairro da Pituba. Mas eu caí num bairro Aitinga que é um bairro totalmente violento também na cidade de Salvador onde o tráfico de droga é 24 horas a polícia chega matando sem pena. A verdade toda é essa. Não sei se mudou alguma coisa porque eu tenho 17 anos agora que estou fora e nunca mais eu pisei meus pés no bairro da Aitinga. Então, esse rapaz me faz o convite para me fazer a entrevista de trabalho e eu vou fazer a entrevista de trabalho na Pituba que é um bairro totalmente branco e um bairro totalmente de luxo para você ver, né? Eu saio dos 5 para os 80. Então, vou para um bairro totalmente branco onde estão todas as pessoas ricas e eu caio na casa da tia da Ivete Sangalo que é a Angelita Sangalo onde eu vou fazer a entrevista de trabalho para trabalhar como mordomo. Faço essa entrevista de trabalho acabo sendo aprovado na entrevista de trabalho e começo a trabalhar na casa da Angelita Sangalo e ela sempre me perguntava Alessandra, qual é o seu sonho? Esse meu sonho é ser artista porque eu vim para Salvador porque eu quero ser modelo quero ser bailarino quero estudar dança e quero fazer parte dos palcos, né? Quero ser aplaudido pelo público e ela dizia mas ser artista não ganha dinheiro você vai ter muitas dificuldades tá entendendo melhor você trabalhar e estudar. Então, eu passo uma temporada trabalhando na casa da Angelita Sangalo e chega um momento que eu saio da casa que eu trabalhava como mordomo eu chego em Salvador com o sonho de ser modelo e vou trabalhar numa casa de família veja que coisa, né? O destino nos dá nos dá caminhos totalmente diferentes então depois dessa época que eu trabalho lá como mordomo eu vou morar no bairro da Saúde que é em Salvador no centro então o que é que acontece? Eu vou trabalhar no IBOP no Instituto Brasileiro de Opinião Pública e vou deixando a minha carreira de artista de lado, né? É o que é que acontece? Uma certa noite eu saio do meu trabalho e volto pro meu bairro na Saúde antes de chegar na Saúde eu passo pro Nazaré onde Nazaré tem o Sesc lá em Salvador e eu ouço o toque dos atambaques e de repente o meu corpo entra num arrepio numa adrenalina e eu digo meu Deus o que é isso? Aí eu vou seguindo os toques dos atambaques até chegar no Sesc e subo as escadas como eu sempre fui curioso subo as escadas e vejo uma aula de dança afro e eu digo meu Deus eu quero fazer isso e eu disse bem assim como é que eu passo pra fazer isso que eu nem sabia o que era dança afro nessa época mas pra você ver a minha ancestralidade me chamou através do toque dos atambaques isso é super maravilhoso eu contar essa trajetória de como se alavanca a minha carreira artística como bailarino aí o que é que acontece eu converso com algumas pessoas e o pessoal pensa você vai na recepção do Sesc que vai ter uma audição e você pergunta a senhora quando é que vai começar as inscrições então eu desço as escadas e vou falar com essa senhora e essa senhora me chama assim meu filhinho olha aquilo lá em cima que você falou se chama dança afro brasileira e também conhecida também como a dança dos orixás então você quer fazer isso vai ter uma audição eu vou te dar aqui a data que você vai fazer a audição mas antes hoje eu não posso fazer sua inscrição amanhã você vem aqui e faz sua inscrição então eu volto pra casa nesse tempo eu morava numa pensão lá no bairro da saúde que é no centro de Salvador e vou trabalhar e quando sair do trabalho no outro dia eu vou fazer a minha inscrição pra essa audição eu não tinha basicamente nenhuma experiência com dança profissional porque a minha experiência de dança era dança de rua dança escolar tá entendendo o rolê então minha mãe pensava que eu seria cantor no futuro porque ela me chamava de boca de cantor porque eu tava sempre cantando e minha avó dizia que quem canta os mares espanta eu cantava no chuveiro eu cantava em todos os lugares em todos os encontros da casa né que era uma casa muito pequena então eu cantava no quintal eu cantava no terreiro eu cantava quando tava tomando banho eu cantava quando eu tava carregando água eu cantava todos os momentos da minha vida então chega o momento de eu fazer a audição pra o Sesc Senac Pelourinho faço essa audição e graças a Deus eu acabo passando nessa audição então aí começa a minha trajetória artística como bailarino tá entendendo eu vou dar um minuto aqui porque é o seguinte deixa eu agradecer as pessoas que estão chegando as que passaram as que estão com a gente desde o começo Leandro Gabi Ildo Barros Cristiane Valentim dizendo que sua história é muito bonita Filos Tite que é o Aldonês escritor Cláudio Paris Tenório Tenório Restrepo Djalma Costa professora Karina com a gente desde o início muita gente boa chegando muita gente boa passando agradecer a todos a presença vão chegando vão chamando mais gente dizendo que essa live vai ficar salva no YouTube e no Instagram e dizendo ainda que ela será retransmitida via TV SDP TV na última sexta-feira de janeiro tá agora vai para o mundo inteiro através da rede SDP TV na última sexta-feira de janeiro às 16 horas horário de Brasília eu te aviso quando for ao ar tá ok eu só tô com uma preocupação você gosta de falar eu gosto de ouvir a gente já passou meia hora e não saímos de Salvador a gente tem vários países pra falar que sua história eu sei isso é verdade a gente tem que fazer uma outra live quando der uma hora a gente não sai do Brasil então eu vou tentar reduzir a minha história é muito é muito bonita mas eu me preocupei quando eu olhei o relógio vi 19h30 eu digo o que já passaram meia hora a gente ainda tá em Salvador não dá pra ser em uma hora essa live de jeito nenhum mas pra você ver como o papo como a história é tão interessante que passa rápido nem eu senti que já estão já estão 11h33 aqui e 7h33 no Brasil é incrível você fala bem prende a atenção da gente a gente vai embora e o tempo vai embora e se deixar lá fica 4 horas e a gente não se cansa porque é é bom isso é uma história a minha história a minha trajetória não é só minha como eu falo Rony é identificada por várias pessoas porque não só eu passei por isso tem gente que ainda tá passando por isso que eu passo tá entendendo porque a gente sabe que o Brasil ainda não evoluiu o Brasil ainda vive uma decadência esses 4 anos foram anos de grandes retrocessos a verdade toda é essa então continuando é a minha história a trajetória da dança no Sesc eu fico no Sesc mas a cidade de Salvador eu também conheci o preconceito eu conheci o preconceito eu conheci o racismo eu conheci a xenofobia sendo que a cidade mais preta do Brasil e a cidade mais preta fora de África então eu pensando que a minha carreira ia alavancar eu tive totalmente decepções eu fui decepcionado no mundo da arte quanto no mundo na moda quanto no mundo da dança então eu passando minha temporada no Sesc a gente tinha o balé profissional e tinha o segundo balé eu tava no segundo balé e o meu sonho era passar pro balé profissional depois de uma grande preparação e grande estudo na dança chegou uma época que eu fui fazer uma audição pra entrar no balé número 1 o que que acontece eu encontro na minha frente uma mulher negra uma mulher lésbica baiana tá entendendo mas cheia de preconceitos dentro dela eu faço a audição pra ir pro balé número 1 e pelo fato de eu ser um gay afeminado ela não me coloca pra dançar no balé número 1 então esse é o preconceito que eu jamais vou esquecer que foi o preconceito extremo que eu passei na cidade de salvador sendo que eu bati muitas portas rones na cidade de salvador pra poder trabalhar como modelo uma noite dessa eu tava lembrando de índia índia era uma produtora de salvador qual eu bati muitas das vezes a porta dessa agência e ela nunca me aceitou e ela me perguntava se eu tinha pessoas para indicar um dia eu me indiquei uma família uma família sendo branca que era a família da Jace onde quando ela chegou com as filhas dela todas as filhas dela conseguiam fazer o cadastro na agência e eu nunca tinha conseguido fazer o meu cadastro veja o preconceito era latente e segue sendo latente na cidade de salvador outra coisa que me chamou muita atenção em salvador foi uma audição que eu fiz para um cantor de axela em salvador que hoje em dia graças a Deus esse homem não faz mais sucesso porque a lei do retorno está aí para todos eu fui fazer uma audição para esse homem onde ele separou os negros e separou os brancos e ele disse que estava procurando pessoas diferentes para dançar no balé dele eu achei isso um absurdo então ele destruiu os meus sonhos naquele momento Rony porque o meu sonho era dançar para ele dançar no balé dele mas sendo que salvador de Bahia tinha essas perspectivas que queria pessoas diferentes como nas passarelas de salvador o que era que acontecia as passarelas de salvador parecia passarela europeia está entendendo os desfiles parecia desfile europeu a semana de moda de salvador era uma coisa escandalosa se a gente visse pretos na passarela na passarela era um ou dois então o que acontece Rony eu depois de muitas lutas na cidade de salvador porque eu cheguei a fazer mais de 50 audições na cidade de salvador eu com meu corpo elegante magro 1,78m inviabilizado dentro da cidade de salvador por falta de oportunidades então eu tomei uma atitude eu disse gente salvador é uma cidade turística se eu não vou para fora de uma forma eu vou de outra está entendendo então o que acontece eu disse gente eu vou ter que arranjar um namorado está entendendo Rony ótimo eu sou uma pessoa aqui rapidinho estão perguntando aqui se você voltou para salvador disse não mora em luxemburgo foi a Aldonês que perguntou mora em luxemburgo e neste momento ele está na Suíça mas a Suíça dele está em luxemburgo e eu creio que nem tão cedo ele volta para salvador não com certeza eu acho que eu só volto para salvador se eu receber um convite porque mais adianta eu vou contar outra decepção que eu tive com a cidade de salvador então eu tenho um caso de amor e ódio com a cidade de salvador a verdade toda é essa aí eis que você conhece a pessoa que vai lhe levar para outro mundo então o que acontece Rony eu não sou muito festeiro não gosto de festa mas o carnaval de salvador já dá oportunidade de se abrir portas e eu sempre perguntava ao pessoal gente como é que eu faço para sair do Brasil como é que eu faço para sair de salvador para ir para o exterior e as pessoas dizem se você tem que se infiltrar no Pelourinho mas como se eu já estava infiltrado no Pelourinho eu estudava no Pelourinho eu passava meus dias no Pelourinho eu fazia muitas coisas no Pelourinho tá entendendo eu já estava infiltrado então o que voltava para mim eram oportunidades que eu não tinha e eu fui me auto decepcionando com a cidade de salvador porque as portas estavam fechadas as portas estavam trancadas as portas estavam lacradas e eu não tinha oportunidade em salvador não só eu como outras pessoas então o que é que acontece chega um último dia de carnaval um amigo meu bate na minha porta e me chama para brincar o carnaval eu não suporto o carnaval pela violência que é o carnaval de salvador eu acho lindo pela televisão mas pessoalmente eu não suporto porque é muito violento então eu saio na terça-feira para a quarta-feira de cinza chegando lá atrás do tiro de Daniela Mercury eu vejo um homem de 1,86m muito gato tá entendendo? ele olha para mim eu olho para ele e a gente começa a se paquerar e de repente esse homem passa e me deixa um cartão com o nome dele a profissão o telefone e o lugar onde ele mora Suíça veja que loucura eu não sabia nem para que lado estava Suíça porque para mim Rony a Europa era Itália Portugal e Espanha onde muitos brasileiros artistas viajavam para fazer show nesses lugares então eu não eu não escutava falar de Inglaterra eu não escutava falar de Suíça eu não escutava falar de Alemanha eu não escutava falar de Estocolmo de Suécia tá entendendo? de Dinamarca não escutava então de repente esse homem some no meio da multidão eu disse assim meu Deus eu já estava apaixonada acabei de perder o pai dos meus filhos olha olha a minha loucura né? Adorei pai dos meus filhos aí esse homem some depois reaparece reaparece na multidão com a bebida me oferece bebida e eu com o meu inglês muito muito danado né? que eu não sabia falar inglês fluente como falo hoje aí ele perguntou o que eu vou fazer eu digo assim olha depois eu vou pra casa porque amanhã eu viajo pra ilha aí ele diz mesmo assim mas me liga aí o que que acontece passa quarta-feira de cinza quinta-feira de cinza sexta-feira de cinza sábado de cinza e esse homem sempre dizendo que está cansado e eu começo a me irritar né? porque esse homem sempre dizendo que estava cansado e eu estava louco pra rever esse homem aí o que que acontece chega no domingo não chega no sábado que foi o último dia que eu decidi que ele ligaria pra mim eu disse bem assim olha pelo seguinte se você não quiser sair comigo você fale agora porque eu acho que eu não tenho nada a perder e você não tem nada a perder porque eu já ligo pra você quatro dias e você fala sempre que está cansado então eu deixei o número da casa da minha amiga na qual eu estava e desliguei o telefone eu desligar o telefone ele retorna a ligação eu disse assim vamos nos encontrar amanhã eu disse vamos eu já fiquei empolgado né? vamos nos encontrar aí ele marca pra gente se encontrar no elevador lá certa no pelourinho às sete e meia da noite aí a gente disse que vai se encontrar no outro dia eu vou pro encontro não chega às sete e meia chegou às oito e meia e ele fala como sempre os brasileiros sempre atrasados mas eu esperei ele quatro dias porque ele não poderia me esperar uma hora e meia aí o que que acontece Rony? eu já estava totalmente apaixonada no primeiro encontro com esse homem mas só que esse homem ele me chama pra dormir com ele e eu digo não meu querido não é assim tá entendendo? aqui não é a casa aqui não é a casa de noca tá entendendo? que você chega e pega o primeiro que vem e leva pra o seu hotel então você vai dormir na sua casa e eu vou você vai dormir no seu hotel e eu vou dormir na minha casa então amanhã a gente conversa melhor aí a gente marca a gente vai tomar café no outro dia e depois a gente segue né? a nossa conversação e eu faço o convite pra ele pra gente ir pra ilha de Itapareca aí a gente vai pra ilha de Itapareca o que que acontece quando a gente chega na ilha de Itapareca? a gente chega muito feliz tá entendendo? muito entusiasmado um pelo outro e a gente passa a primeira noite e a segunda noite no terceiro dia na ilha de Itapareca a casa na qual a gente alugamos é invadida e a gente passa momentos terroríficos na ilha de Itapareca em Salvador eu tô graças a Deus e hoje tá vivo tá contando essa história porque foi momentos de grande tortura psicológica que nós passamos com revolver na cabeça as pessoas mandaram a gente tirar a roupa e levaram tudo que tava na casa levar o celular a máquina fotográfica então o nosso primeiro os nossos primeiros momentos foi trágico e as nossas lembranças foram todas roubadas tá entendendo? nosso início de relacionamento então a gente no outro dia vai na delegacia fazer uma denúncia fazer o BO quando chega lá a gente é zombado pela polícia da ilha de Itapareca a gente é zombado pela delegada porque a delegada fala que a gente convidou os garotos pra fazer ogia dentro da nossa casa veja que absurdo né? ela deduz uma coisa no qual ela não sabe não tinha conhecimento de nada então a polícia no Brasil ela tá tão despreparada a polícia no Brasil ela é tão preconceituosa que ela já chega na favela matando ela não quer saber o que tá acontecendo então eu sempre falo e repito os nossos corpos negros no Brasil são alvo de balas encontradas não bala perdida porque quais são quantas são as balas que são encontradas os corpos negros os corpos periféricos e os corpos dos menos favorecidos porque a polícia jamais vai chegar com essa atitude na zona sul a verdade toda é essa então a gente faz o BO com muita chacota através dos policiais e retornar pra Salvador aí você me pergunta como vocês retornaram pra Salvador Alessandro? Rony a sorte da gente foi que os malandros deixaram cair o cartão de crédito da pessoa da qual eu estava então através desse cartão ele retira dinheiro no banco e a gente retorna eu retorno pra Salvador só de cueca ele de bermuda a gente sem sandália sem camisa uma coisa terrífica então assim começa o nosso relacionamento conturbado aí se passa se passa os dias a pessoa a qual eu estou retornando pra Suíça e a gente começa a namorar então ele ficou entre idas e vindas passava seis meses no Brasil seis meses na Europa trabalhando e a gente viveu esse relacionamento à distância a qual as pessoas diziam que era um amor de carnaval um amor de carnaval que durou onze anos esse casamento essa parceria tá entendendo porque a gente sabe que a gente vive ciclos nessa vida e tudo tem o começo meio e fim e meu relacionamento se acaba depois de onze anos de convivência com esse homem mas antes de eu ir pra Europa esse homem me pergunta se eu vou gostar de morar na Suíça pelo idioma o frio pelo choque cultural né porque nós somos muito sol nós somos muito solares nós brasileiros e os europeus eles são muito frios nós somos muito família e eles são muitos distantes da família tá entendendo eles vivem uma vida solitária na verdade toda essa porque eles trabalham demais conquista tudo demais tem tudo demais e na verdade não são felizes aqui dentro tá entendendo então eles tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada a verdade tudo é essa então o que é que acontece ele me convida pra ir pra Suíça eu passo três meses na Suíça conheço os familiares dele passo a conhecer toda a cultura dele o idioma tá entendendo a convivência dele lá na Suíça e eu retorno pro Brasil quando eu retorno pro Brasil eu digo bem assim gente eu só saio do Brasil depois que me formar porque eu não vou sair do Brasil com a mão na frente e outra atrás como muita gente fez tá entendendo Rony então graças a Deus eu tive essa esse autocuidado comigo mesmo de sair do Brasil com um diploma porque pra mim era muito importante sair do Brasil com um diploma com uma formação então eu acabo me formando em dança depois eu faço um curso de Pilates que naquela época Pilates estava sendo renomado estava sendo de moda e hoje em dia o Pilates é totalmente embranquecido porque só quem faz Pilates hoje em dia são pessoas de níveis sociais altos você não vê pobre fazendo Pilates a verdade toda é essa então é chega um momento que eu canso dessas idas e vindas do meu ex e digo pra ele como é que vai ficar nossa situação aí eu encosto ele na parede e digo bem assim olha é pegar ou largar porque eu não tenho o que perder se você vem pra aqui pro Brasil calentar o seu corpo viver todo o verão que a gente tem que viver e depois vai embora e eu fico aqui isso pra mim já não vai dar eu vou dar um basta nessa história então como é que vai ficar nossa situação então ele diz vamos casar e eu vou pra Suíça vou pra Suíça Rony e eu começo a minha nova vivência porque eu largo tudo no Brasil eu não vi por opção eu vi em busca de oportunidades e vi também por amor tá entendendo? a verdade toda é essa e pra dar uma vida melhor não só pra mim como pra minha família também porque eu falo que eu carrego a minha família nas costas Rony porque hoje em dia eu tenho 17 anos fora do Brasil primeiro eu ajudei meus familiares pra poder conquistar o que eu tenho hoje então de primeira mão eu vou contar pra você uma coisa maravilhosa esse ano eu consegui comprar minha casa então a casa tá pagada o carro tá pagado e em 2023 eu lanço o meu segundo livro que a gente vai chegar na história desse primeiro livro dessa autobiografia então o que é que acontece? eu passo uma trajetória muito grande na Suíça tenho meus altos e baixos também encontro as minhas dificuldades porque você sabe que um idioma é diferente na Suíça fala quatro idiomas fala francês italiano inglês o alemão tá entendendo? então eu tenho que aprender esses idiomas e depois de três anos o que é que acontece? acontece o meu primeiro como é que se chama? teste? não meu primeiro teste não acontece o meu primeiro problema no meu relacionamento a crise é a primeira crise acontece com três anos de relacionamento veja que coisa né é o que é que acontece eu saio da Suíça porque eu tô em crise no meu relacionamento e vou trabalhar em Cabo Verde vou trabalhar em Cabo Verde na África veja que coisa né eu deixo o luxo toda a riqueza da Suíça e vou pra África a África tem as suas riquezas mas as suas riquezas naturais porque Rony eu digo a você eu vivi na pobreza mas a África é mil vezes mais pobre do que o Brasil tá entendendo? eu não tinha o que comer de manhã e de noite mas a noite eu tinha o que comer e na África as pessoas não tem o que comer durante todo o dia tá entendendo? durante toda a semana então eu conheci o mel e o fel aí eu passo seis meses trabalhando na África depois eu retorno pra Itália depois eu retorno pra Suíça aí eu consigo acoblar o meu relacionamento aí isso aí se passa seis anos sete anos sete anos de novo eu caio em outra crise aí viajo pro Brasil com meu ex-marido pra poder salvar o meu casamento dizer eu que quero salvar o meu casamento no Brasil mas eu vejo Rony que quando acaba o tesão quando acaba o respeito quando acaba o diálogo não há mais relacionamento tá entendendo? então eu faço uma preparação sete, oito, nove, dez anos eu faço uma preparação de quatro anos pra poder me separar porque entrar num relacionamento é muito fácil o difícil é sair de um relacionamento então o que que acontece depois dessas trajetórias que eu passo eu vou pro Brasil pra poder salvar o meu casamento passo 60 dias no Brasil retorno aí dou continuidade aos meus trabalhos artísticos como modelo como ator e chega um momento que não dá mais pra mim continuar debaixo do mesmo teto que o meu marido e eu pego vou pra Itália quando eu vou pra Itália o meu amigo me chama pra ir pra Espanha passar férias em Palma de Maiorca aí o que que acontece eu digo gente mas eu vou pra uma ilha eu fiquei traumatizado com a ilha Rony aí eu vou pra ilha Palma de Maiorca pra passar férias eu não fui pra Palma de Maiorca pra emigrar eu não queria morar na Espanha tá entendendo Rony nunca sonhei em morar na Espanha porque pra mim um país de primeiro mundo é a Suíça é tanto que depois de oito anos de separado eu retorno à Suíça por uma proposta de trabalho e hoje em dia eu tô aqui veja que maravilha então as coisas acontecem no momento certo e na hora certa né aí durante esse tempo da minha trajetória que eu vou vivenciando né eu saio da Suíça vou pra África da África venho pra Itália depois retorno pra Suíça novamente depois entro em crise no meu relacionamento eu tô com crise de sete anos vou pra Itália novamente e meu amigo me chama pra ir pra Espanha quando eu chego na Espanha eu já tenho algumas coisas escritas sobre a minha vida e as pessoas começam a me perguntar porque eu não escrevo uma autobiografia sobre a minha vida porque a minha história é uma história muito interessante aquele garoto pobre que passava fome lá na cidade de Aracaju tá entendendo? depois tem uma exceção maravilhosa na qual a sociedade não deu oportunidades mas eu tive que lutar né matar eu nem falo matar leões né porque eu não gosto de matar os animais eu tive que saltar as pedras que colocaram no meu caminho aí o que que acontece eu escrevo esse livro elegante negro gay imigrante autobiografia de coalessandro então nesse livro Rony eu conto toda a minha trajetória desde quando eu tava na barriga da minha mãe até o momento que eu me separo do meu ex-marido que foi em 2014 em 2014 nasce essa obra na qual eu conheço uma senhora de Piracicaba que se chama Miria porque eu queria lançar minha obra no Brasil mas quando eu levo as minhas escritas pro Brasil as pessoas dizem que é uma obra desinteressante que não ia vender e que eu e que eu seria mais um negro perdido no Brasil se eu estivesse no Brasil veja que frase dura se eu estivesse no Brasil seria o negro mais perdido no Brasil como eu tô na Europa eu tenho essa visibilidade muitas pessoas chegaram a dizer que eu vendia a minha história seria maravilhoso Rony se eu tivesse vendido a minha história se eu tivesse vendido a minha história eu não tava rico eu estaria milionário tá entendendo? porque eu estaria ganhando muito dinheiro porque eu não ia vender barato a minha história a verdade toda é essa então eu escrevo esse livro Elegrante Negro Gay Imigrante onde eu conto toda a minha trajetória e toda a fascinação que eu tive pela minha vida que eu nunca deixei de sonhar e acreditei sempre nos estudos porque a educação a arte ela levanta os menos favorecidos a arte salva a literatura te faz sonhar e todas as pessoas que leem o meu livro hoje tá entendendo? vai ganhar forças Rony porque o que é que acontece? eu lanço o meu livro em Palma de Maiorca depois eu recebo um convite pra lançar o meu livro na França depois retorno pra Espanha lanço o meu livro em Madrid lanço o meu livro na minha cidade que eu nasci em Aracaju lanço o meu livro em São Paulo e depois eu vou pra Salvador onde o nosso projeto é boicotado na cidade de Salvador não há divulgação sobre o lançamento do meu livro as portas são fechadas a mídia não quer saber tá entendendo de jeito nenhum porque hoje os grandes intelectuais falam falam que eu não sou escritor por não ser formado em letras mas aqui na Europa a coisa é totalmente diferente como você viu esse ano eu participei do tapete vermelho da literatura espanhola onde se passaram 140 intelectuais e eu estava incluído sendo um escritor negro latino tá entendendo Rony? então o mundo dá muitas voltas tá entendendo? e a terra ela capota e quando tem que as coisas que ser elas são e quando Deus dá Deus não toma tá entendendo? e as portas estão abertas pra mim graças a Deus apesar das minhas dificuldades que eu passei tá entendendo? eu não conto nada com romantismo porque nada foi fácil nada tá sendo fácil na verdade tá entendendo? mas o que eu conquistei hoje é através da minha luta através da minha batalha e através do meu público que eu sou muito agradecido por cada venda do meu livro tá entendendo? porque se hoje em dia eu tô no patamar que estou eu agradeço a cada pessoa que comprou a minha história por cada pessoa que leu o meu livro porque é muito importante falar aqui agora Rony que se hoje eu me tornei uma pessoa pública se hoje eu me tornei uma pessoa que tem outras acessibilidades tá entendendo? tanto financeira como outros privilégios foi através das pessoas que me seguem foi através das pessoas que consomem o meu produto então eu sou muito agradecido maravilha maravilha muito bom falei agradecido deixa eu dar um agradecimento aqui às pessoas muita gente boa muita mensagem viu Mano Bela Marilena Lagia perfeito parabéns Aldonês Palminhas Alexandre Valentim arrasou Palminhas Sevo se não for eu vou dois é o nome que tá aqui Stephanie Elma Maral nossa querida Cíntia Costa maravilhosa tá por aqui também Memorial sertanejo entrando agora que é nossa querida Luzia no interior de Pernambuco é muita gente boa muita gente legal muita gente chegando a gente já completa daqui a um minuto uma hora é Rony passou uma uma mensagem eu não posso ler acho que você tem que ler tem alguma coisa pra ser acadêmico gostaria que você lesse esse texto esse pequeno texto leio sim é Cor fica tranquilo porque não precisa ser acadêmico pra ser um escritor eu lhe falo isso porque sou escritor e lhe digo com certeza que para ser escritor basta ter inspirações e querer escrever show quem foi que falou isso? Elma Maral Elma Maral muito obrigado muito obrigado porque hoje em dia né as pessoas falam que a gente tem que ter formações pra certas coisas pra gente fazer e eu digo uma coisa eu sou autodidata a verdade toda é essa porque eu digo uma coisa pra você Rony eu só precisei ir pra escola pra aprender dois idiomas porque são idiomas duro o alemão e o inglês mas o italiano e o espanhol e o francês eu não precisei ir pra escola eu aprendi no meu dia a dia nas ruas conversando com as pessoas tá entendendo? então é o meu primeiro livro é foi escrito com muito sacrifício e eu fiz muitos investimentos aleatórios que eu não deveria ter feito mas valeu a pena e esse segundo livro que tá saindo que é A Decisão de um Imigrante que vai sair em espanhol La Decisión de um Imigrante então é um livro que vem com mais experiência eu soube fazer toda a trilogia todos os capítulos eu mesmo não precisei de ninguém pra organizar o meu livro eu só precisei de alguém pra corrigir porque eu escrevo em portunhol eu não sou nato espanhol então eu escrevo em portunhol eu precisava de uma pessoa pra fazer essa correção do livro então eu reuni uma galera muito boa qual fez o prefácio qual fez uma visão sobre esse novo livro tá entendendo? é sobre o cabeçalho então eu vou falar mais pra frente numa outra live sobre esses colaboradores tá entendendo? então o meu livro sai com uma introdução muito linda sai com uma introdução em português em espanhol em inglês em francês então o livro sai num resumo maravilhoso tá entendendo? quem não soube quem não soube ler o livro todo em espanhol tem um resumo então esse livro tá saindo fantástico então pra você ver né? eu sou uma pessoa escolhida pelos meus guias porque eu falo que eu tenho os meus guias os meus espíritos angelicais no qual eles me determinam me associa me guia me eleva tá entendendo? e eu agradeço muito por essa proteção ancestral porque muitas vezes a minha avó ela vem me dizer coisas em sonhos e isso é maravilhoso pra mim eu não perdi essa conexão da minha avó eu não perdi esse laço apesar de ter mais de 20 anos que ela já partiu pra um mundo espiritual e eu tenho muito muita intuição Rony eu trabalho muito com a minha intuição e eu acho isso super maravilhoso tá entendendo? e eu espero não perder a minha cabeça e que nada que nada chuba a minha cabeça nem o dinheiro nem a fama nem o sucesso tá entendendo? eu espero continuar com os meus pés no chão e calçando a minha sandália da humildade porque é nessa trilogia é nesse caminho que eu tô conquistando meus espaços tá entendendo? e eu tô muito agradecido de estar participando do seu programa porque o Nordeste vem me abraçando de uma forma de uma forma inacreditável gratidão 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 tô agradecendo a você também deixa eu te perguntar algumas pessoas estão perguntando também pra adquirir seu livro aqui no ele olha pra adquirir o meu livro você pode entrar na livraria Catuca que é a livraria de Salvador que tá no Pelourinho depois tem o aparelho da Luzia que tá em São Paulo e pode adquirir o meu livro também através da editorial Círculo Rojo que é a editorial de Espanha então ela envia o livro pra qualquer lugar do mundo inclusive pessoal que tá na live quem não segue o Coralessandro siga e lá na na bio dele tem também o endereço pra acessar adquirir o livro e tem um resumo do livro também lá no endereço do Instagram né é fantástico é fantástico fantástico o seu livro vamos adquirir sim e muito bom que o Nordeste esteja lhe abraçando né e reconhecendo aos poucos esse seu sucesso merecidíssimo numa trajetória de luta de perseverança que você não desistiu e desde o começo da live você fala assim eu colocava o sonho na frente dos problemas isso sempre o segredo de tudo quem conseguir captar essa frase pra si muda de vida né Coralessandro muda com certeza Rony porque eu acho que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos a gente nunca deve desistir de sonhar minha mãe sempre falava até hoje eu sou muito sonhador tá entendendo por exemplo Rony eu comprei o meu apartamento e eu já tô sonhando como será a decoração do meu apartamento maravilha isso é óbvio mas eu já me vejo tá entendendo como são as coisas como são os móveis como são a cor todas essas coisas porque eu preciso disso pra poder me auto fortalecer tá entendendo e depois de 17 anos Rony você batalhando você trabalhando duro e você conquistar essa sua primeira compra pra mim é uma coisa maravilhosa tá entendendo é onde em Aracaju mesmo em Aracaju meu querido então as minhas portas estão abertas quando você quiser tá entendendo pra vir pra minha cidade porque o meu sonho de consumo agora é passar 6 meses na Europa e 6 meses no Brasil deixa eu pegar aqui uma coisa que eu sempre pego pra convidados especiais meu coração gratidão gratidança graticou gratidão mesmo é pra gente tá na reta final né a gente já passou de uma hora todo você precisa descansar todo mundo precisa a gente vai marcar outros lados com certeza mas eu queria que você deixasse uma mensagem ou uma um conselho pra quem tá iniciando quem tem quem hoje é adolescente e tá buscando uma oportunidade fora do Brasil teria algum conselho fora o tudo que você falou que é riquíssimo que você falaria pra esse jovem que quer buscar a vida lá fora olha pra esse jovem que quer buscar a vida aqui fora eu falo o seguinte e venham não desista porque aqui há oportunidade pra todos tá entendendo aqui a gente vai encontrar dificuldades de choque culturais mas a gente não vai ter arrependimento se a gente tiver consciência do que a gente quer e a gente colocar os nossos objetivos à frente do que a gente quer a gente vai conseguir então eu digo as portas estão abertas a Europa é pra todo mundo e o mal que eu desejo pra o brasileiro é que todos venham morar na Europa esse é o mal que eu desejo maravilha muito bom mesmo mais uma vez lembrando que a live vai ficar salva no Instagram e no Youtube e no final na última sexta-feira de janeiro é transmitida através da rede SDP TV da qual eu farei o anúncio dois dias antes essa transmissão da rede SDP TV é transmitida pro mundo inteiro então só gratidão a você através de Cíntia que eu lhe via muito nas lives de Cíntia Costa no ITL né ITL show ela é maravilhosa também todos que estão aqui maravilhosos obrigado quem passou quem já foi embora quem tá com a gente quem vai assistir depois gratidão muita e a você meu querido um grande abraço um beijo no coração na alma conte comigo o que você precisar o que você quiser e que tá no meu alcance tá nas suas mãos e a gente marca em janeiro uma outra live ok Rony muito obrigado a você muito obrigado a seu público muito obrigado a todas as pessoas que tá deixando mensagem de carinho são muitas mensagens eu não consigo ler só o Rony consegue ler as mensagens gratidão gratidança graticô feliz 2023 para todos que seja um 2023 de luz de saúde e de conquista pra todos nós né quero também dizer gratidão a todos que me parabenizaram que meu aniversário foi dia 21 e foi dia 21 de dezembro recebi muitas mensagens muito obrigado a todos as mensagens de carinho pelo whatsapp pelas redes sociais e que seja um ano luz pra todos nós porque agora a gente vai poder voltar a sorrir a verdade toda é essa a gente vai ter um Brasil mais feliz amém 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 gratidão meu querido vida longa com muita saúde proteção e alegria tá muito obrigado Rony beijo no coração obrigado mesmo até a próxima a próxima Obrigado.